Um pano preto cobre a joia do futebol. Para desvendá-la, nada melhor que um campeão mundial. São quase 37 centímetros e pouco mais de 6 quilos. Mas o peso histórico, ah, esse é incalculável. É um privilégio, né? A gente, como campeão do mundo, somos os únicos que podemos colocar as mãos, junto com os chefes de Estado. A taça da FIFA existe desde 1974. Substituiu a Jules Rimet. Pela terceira Copa seguida, ela dá a volta ao mundo. Mas esta viagem, ah, esta viagem nunca foi tão longa como agora. Dá até para dar um nó na cabeça. É o equivalente a três voltas ao redor da terra. A caminhada pelo Brasil começou pelo Rio de Janeiro, aqui no Maracanã, onde a taça fica por quatro dias. Depois ela segue para as outras 26 capitais do país. As próximas são Porto Alegre e Belo Horizonte ainda este mês. Por onde ela passa, causa reações como essa. Um prazer a poucos centímetros dos olhos, que vale poses das mais diferentes. Para pontar para a taça, aquela coisa ali. O objeto de tanto desejo é feito de ouro maciço que brilha até no escuro. E merece um carinho especial nessa Copa, bem que poderia ser de um outro capitão brasileiro. Dada Maravilha, tem um jogador do Atlético que está de olho também na Copa do Mundo. Com certeza. Quem que é? Será que é o João? É o João, né? Porque o Vitor já é certo, ou não? Não, o Vitor é certo. Como é que vai deixar um santo fora de uma convocação? Vamos deixar o Fábio, né? Ué, cabeça do Filipão e do pessoal lá da CBF a gente não entende, né? O Fábio foi prejudicado por jogar em um time pequeno esse tempo todo da vida dele. Se eles estivessem no América, possivelmente eu estaria na seleção por tempo. Inclusive eu fiquei sabendo que o Neneca, por ter jogado no América, vai ser convocado também. Não, o Neneca não, porque se o Neneca tivesse uma boa falha, eu queria comer assim, né? Ia jogar lá. Você pôr momentaneamente em obras, porque lembrar de Neneca é um bom golpe no time. Eu não ligo, Léo, é a única conversa que tem. E a conversa dele é essa, só fica a conversa, né? Não sei quem tá insatisfeito, Fábio, sei o que, é só conversinha que fica. Você sempre joga num time que não projetou. A verdade é essa. Daqui a pouco tem o Fábio falando.